O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, Manhã de Notícias, o último programa de 2021 e, é claro, hoje um tema muito especial que você internauta vai nos acompanhar e vai saber também sobre temas importantes e principalmente o que será de 2022. Inclusive, estamos aqui em um ambiente um pouco modificado, os tradicionais entrevistas que realizamos aqui nos estúdios da Boc News TV aqui em Santos e, é claro, para ouvir aí o que tem a dizer as cartas na visão da taróloga Mônica Sara Rodrigues, que participa do último programa de 2021. Bom dia, Mônica, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço a você e a Boc News por mais essa oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho. Eu tenho que agradecer muito a confiança de vocês. Muito bem, a Mônica, ela é a seta na música mesmo, né? Que não faltam aí, é só quem acompanha a Mônica também, não só nas redes sociais, mas também na Boc News TV, vê as suas previsões, são famosíssimas e a seta ali na música, ela falou muito sobre a morte de uma pessoa conhecida do ramo sertanejo que aconteceria esse ano, uma jovem, uma pessoa jovem do setor e, infelizmente, isso acabou acontecendo também. Enfim, o nosso programa, que é ao vivo, hoje, na realidade, a gente está fazendo gravado, então, infelizmente, não vai poder ter a participação dos internautas, mas, de qualquer maneira, depois a gente vai divulgar também os contatos da Mônica, caso alguém tenha interesse, obviamente, para entrar em contato diretamente com a Mônica para, enfim, assuntos importantes e interessantes que a Mônica, além de taróloga também, ela também é especialista na área de numerologia e também cartomante, enfim, a Mônica aí tem muita tradição, é um nome forte, para mostrar. Mônica, o que esperar de 2022 conforme as cartas apresentam? Bom, a carta regente do ano de 2022 é o Arcano Os Enamorados. Então, o que podemos esperar para 2022 de acordo com a carta? Essa carta, ela mostra uma nova oportunidade de recomeçar sempre. Então, é um ano onde muitos valores serão revistos, muitas opiniões serão reavaliadas e as pessoas poderão escolher entre dois ou mais caminhos a seguir, o que nos leva a ter aquela responsabilidade diante dos assuntos e saber escolher nem sempre é algo muito fácil. É um ano de você tentar elaborar novos projetos, partir para novos caminhos profissionais e dar oportunidade a mudanças, às vezes, tão sonhadas e tão desejadas em nosso caminho. É um ano onde as pessoas vão encontrar muita empatia, muita compreensão e justamente por causa desses valores que serão revistos, eu acredito que todo mundo encontrará o seu caminho, aquelas pessoas que são agradáveis para conviver, aquele ambiente receptivo e as portas abertas. Nós veremos também, na área de trabalho, ainda o crescimento dos trabalhos informais e nós veremos, inclusive, muitos hobbies virarem profissão. A gente tem que se reinventar nos tempos de hoje. Não é muito fácil, mas a gente tem que procurar novos caminhos e tentar a adaptação dessa nova situação. 2022 ainda, a gente não pode afirmar que vai ser um ano grandioso, financeiramente falando, que a economia vai estar um espetáculo. Não é isso. É um ano de reconstrução. E nem sempre, quando você começa uma reconstrução, as coisas são muito fáceis. É um ano também de você pensar no coletivo. Nós vamos ver aí muitas pessoas se envolvendo em trabalhos com ONGs, em coisas que abrangem o bem-estar coletivo. Trabalho voluntário, por exemplo. Isso, trabalho voluntário. É bem necessário. Então, nós vamos reaprender a pensar e a olhar o ponto de vista do outro. Até mesmo profissionalmente. Então, é um ano de muitas associações profissionais. É um ano de você avaliar o que o seu sócio, caso você tenha um, pensa a respeito de determinadas coisas e tentar chegar ali, a uma ideia em comum. Muito bem. Essas são as dicas importantes que a Carta dos Namorados mostra muito sobre essa situação. No momento que a gente espera também que será um ano tão complexo, um ano político, principalmente, e, obviamente, econômico. É verdade. Será um ano bem conturbado. Não estamos livres de ter aí uma recessão em pleno ano eleitoral. Então, é um ano que as pessoas, às vezes, vão estar seguindo por um caminho e não é nada daquilo. E coisas que, de repente, vão tomar caminhos completamente, assim, inimagináveis. Então, é um ano muito, muito bom para a gente parar, pensar e tentar entender o porquê das coisas. Por que que isso está acontecendo. Eu acredito que será um ano muito místico também. As pessoas vão procurar muito o entendimento de um algo a mais, daquilo que pode preencher o nosso coração e nos confortar num momento como esse que vamos viver. Dentro dessa questão mística, o que você acha que as pessoas vão procurar mais, do seu ponto de vista, para poder encontrar e preencher esse espaço? Eu acredito que a busca, no caso de espiritismo, espiritualismo, das igrejas, toda religião leva a Deus. Eu acredito que tudo é muito válido. E, principalmente, o nosso templo é o nosso pensamento mesmo. Aquilo que você acredita. Então, tudo aquilo que você tem fé, a probabilidade de você conseguir é muito maior. O que eu indico muito às pessoas, sempre na virada do ano, sabe caderninho? Aquele dos antigamente, que a gente usava, que agora, que a gente está ali, né, com o celular, com tudo marcado, as pessoas esquecem. Mas é importante você ter. Por quê? Para você escrever os seus objetivos. Parece que é coisa antiga, né? Que está fazendo listinha de compra, mas não é bem por aí. Toda vez que você faz um caderninho, você memoriza. Igual a cola no tempo da escola. Lembra que você fazia aquela cola, colocava ali, você já está estudando. Chega na hora, você já sabe as questões. Então, é válido você colocar tudo aquilo que você pretende, mas não escrever assim. Tipo, em 2022, eu escreverei um livro. Não, você já coloca. Em 2022, o meu livro está pronto. Em 2022, troquei o meu carro. Então, tudo aquilo que você projeta e acredita, a probabilidade é que você consiga aquilo com muita certeza. Os pensamentos têm força, então. Tem força no pensamento, na boa vibração, na boa vontade. Você pode ver que aquele dia que você acorda e fala, Ih, hoje eu levantei com o pé esquerdo, nada vai dar certo, não dá mesmo. O Uber te deixa na mão. Não dá a mão. Tudo dá errado, quebra tudo, é complicado. É verdade, né? Que é um desafio. É um desafio. Existem dias que eu falo, ah, devia ter ficado na cama. Quando você olha e fala, que bênção, eu me atrasei, porque se eu saísse antes de casa, provavelmente ia ter um acidente, eu me libertei disso. É mais fácil você pensar positivamente. Tem dia que não dá, tem dia que nem eu consigo ser tão positiva. Eu sou humana, né? Mas a gente, tendo uma energia melhor, a gente consegue atrair coisas boas. Isso é importante. E é claro, isso passa também pela própria, não só a questão pessoal, que é fundamental nesse contexto, mas também pelo cenário que a gente vislumbra, né? O cenário econômico, de saúde, né? As cartas mostram também como que vai ser alguns temas que você acredita, por exemplo, na área da economia. O que que, pelo menos no país e, obviamente, no mundo, a gente espera aí deste ano de 2022, que é o ano, obviamente, que a gente ainda está vivenciando a pandemia, a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, né? Com essa nova variante, a Omicron não se sabe também, novas variantes que possam surgir. Então, qual a previsão aí para o próximo ano, na área econômica, não só no Brasil, mas também em contexto mundial, até porque a gente vive num mundo globalizado. Isso. Olha, provavelmente, nós não teremos um cenário muito otimista relacionado à economia. Eu acredito, sim, que nós teremos que ter essa coisa de movimentar as áreas, ter criatividade, apresentar negócios de diversas formas. Mesmo assim, que as pessoas não esperem que será um ano muito grandioso, economicamente falando. Até para o Brasil, isso também é complicado. Nem sempre os investidores estrangeiros nos olham com olhos de muito otimismo, até por causa da questão da saúde, da pandemia e da maneira como as coisas vêm sendo tratadas, não é? Então, infelizmente, a Covid é um problema mundial e acaba, sim, afetando na economia. Então, é um ano difícil, é um ano de muitas firmas grandes, muitos nomes tidos aí como uma rocha, uma fortaleza, irão quebrar. E é um ano onde novas situações crescem. Então, a parte positiva é a gente ver aí o surgimento de novas empresas, de novas firmas e de novas ideias. Novas oportunidades que surgem. Novas oportunidades. O comércio virtual, os aplicativos, a questão da comida também vai ser muito valorizada. A valorização da culinária de diferentes países vai estar muito em alta. E muitos talentos novos ligados a esses setores, principalmente o culinário, devem aparecer. Então, é um ano assim, de quem tiver uma criatividade maior e um senso de querer trabalhar, é que vai vencer e apresentar resultados. Muito bem. Ou seja, aquelas grandes corporações, obviamente, serão impactadas, como já está acontecendo também, e abrindo espaço para novas vertentes. A própria economia criativa, tão falada, né? Sabe, é uma boa referência de economia criativa, né? Se coloca aí como opção, não só no cinema, mas também na gastronomia também. Então, é uma boa oportunidade aqui, não só para Santos, Santos e região também. Aí, de novas oportunidades, né? São as dificuldades, surgem as novas oportunidades. Exato. E as novas receitas aí que possam surgir. De fazer determinadas coisas. Como eu disse, às vezes até o seu hobby se torna aí lucrativo. Sim. Ah, você faz bolo muito bem, você cozinha muito bem, você borda muito bem. Ótimo, vamos tentar ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes, você se depara muito, eu me deparo bastante, com clientes que falam assim, nossa, mas eu fiz seis anos de faculdade, cinco anos de faculdade, e agora eu vou partir para uma coisa completamente diferente. Minha família está me cobrando muito com relação a isso. Mas que bom. Mesmo que você tenha estudado engenharia, você vai partir para o ramo culinário, meu, tudo que você aprendeu é bagagem. Eu mesmo, você vê, eu sou tradutor e intérprete. E olha aonde que está a minha vida profissional. Aqui, olhando as cartas para vocês, fazendo leitura de mão. Exatamente. Até internacional, né? Não é? Porque você é tradutor e intérprete. Sim. Hoje, com a tecnologia, alguém de outro país pode perguntar. Já aconteceu isso, Mônica? Com certeza, eu tenho clientes de fora, muitos brasileiros, clientes meus que foram trabalhar ou estudar fora, e chegando no local, indicam clientes para mim, que podem se comunicar. Por quê? Porque eu estudei, eu falo outro idioma e tudo mais. Então, você vê que meu estudo não foi perdido. Exatamente. Em feiras místicas que eu já participei e tudo. Então, você sempre tem alguém que toma conta, que direciona para determinado cartomante. E vem a mim, não, olha, então essa pessoa passa ali com a Mônica Sara, isso acaba abrindo caminho para mim também. Então, o saber não ocupa espaço. E sempre é tempo de você aprender algo mais, de você investir aí em novos cursos, novos aprendizados, recomeçar. É uma palavra muito importante em 2022. Importante você saber que tudo se abre mais ou menos com uma letra Y. Você vem seguindo uma direção e, de repente, você se depara com dois caminhos. É aquela hora de parar, pensar, analisar e escolher o melhor naquele momento. Perfeito. Recomeçar aí é um verbo que às vezes a gente não dá muita atenção, né? Fala assim, ah, recomeçar o quê? Mas recomeçar tudo na vida, não só profissionalmente, amorosamente, muitas vezes, né? Muitas vezes. É importantíssimo isso, no amor, inclusive. É, inclusive o amor. Qual é o cenário, já que são os namorados aí? Qual é o cenário aí que se apresenta, enfim, para os eternos namorados aí? Qual é a situação aí que se apresenta pelas cartas? Olha, esse ano vai ser muito voltado para o amor. Então, se você está sozinho, aquela ideia de encontrar uma gêmea está ali presente. E, às vezes, nem sempre quem aparece é só uma gêmea. É o príncipe, é a princesa. Às vezes, não é. Mas, naquele momento, acho que o grande amor da sua vida é aquele amor que você está vivendo naquele momento. Que, de repente, você quase morre por causa de alguém e acaba conhecendo outro. E aí você fala, não, imagina o que eu vi, então, a pessoa anterior. Então, o teu grande amor é aquele que você está vivendo naquele momento. Então, esse é um ano propício. Se você está ali solteiro e você só quer pegação, não quer um compromisso, não quer estar com alguém, É um ano bom para isso. Muito voltado, assim, para conhecer pessoas. Às vezes, você já tem um rolo, um relacionamento informal. Então, a chance de que esse relacionamento vire algo sério é muito grande. Pode se transformar aí num namoro, num noivado, num algo mais. A tendência também é de quem já está namorando, procurar morar junto, casar, oficializar a união. E os casados, uma coisa importante, vão querer dar um brilho novo à sua relação. Tentar fazer com que novas visões sobre os problemas do dia a dia apareçam e que soluções sejam dadas de forma que se possa manter aquela união de uma maneira bem legal. Então, o que vale dizer também? Quando a pessoa está num relacionamento complicado, você vê que nós falamos de relações felizes que evoluem. Como é um ano de você mudar e reinventar as coisas, caso você esteja vivendo uma relação desgastada, ruim, já tentou de tudo, não dá certo, não é um ano para você carregar aquela mala sem alça novamente. Vamos desapegar, deixar para trás relações falidas e por que não tentar encontrar alguém? Tantas pessoas aí estão esperando uma chance para, de repente, chegar até o seu coração e esse é um momento propício. Perfeito, ser feliz, né? É importante ser feliz. Nada que restrinja a liberdade será tolerado nesse ano de 2022. Então, as pessoas têm que procurar ser feliz dentro da sua verdade, da sua liberdade, dentro daquilo que realmente lhe atrai, daquilo que você acredita. Exatamente, importantíssima aí essa questão, porque 2022, então, é o momento do Y, o momento de recomeçar. Se você não está se sentindo muito bem aí no seu relacionamento, aí é um bom momento para refletir e efetivamente tentar uma nova opção aí, e, claro, com todos os cuidados, o que for necessário, mas repensar aí o dia a dia para recomeçar, que é o verbo que vai reger 2022. Exato, às vezes você arrasta aí um relacionamento, ah, mas que já estou casada há tanto tempo, ah, por causa disso, ah, os filhos, não. Pense em você, naquilo que você pode ainda buscar para trazer felicidade para a sua vida. Óbvio, responsabilidade acima de tudo, mas as pessoas não precisam viver eternamente numa situação que já não traz mais felicidade. Muito bem. Mônica, a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos logo depois dos intervalos comerciais. Até mais. Até. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações de Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27. Um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa ortopologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Enfoque e Manhã de Notícias. No último dia de 2021, trazendo como convidada muito especial a taróloga Mônica Sara Rodrigues, que participa conosco do nosso programa. Lembrando que, infelizmente, esse programa está sendo gravado. Então, infelizmente, não é possível os nossos internautas interagirem. Mas, obviamente, depois a gente coloca lá os dados, as informações, e a Mônica certamente vai responder para vocês, inclusive, atender o Cifloro caso também, caso haja interesse. Mônica, a gente falou de economia, falou das questões pessoais, um ano de recomeço. E a política? Como é que está a situação para 2022? O que as cartas mostram aí? Como vai ser o cenário? Vamos ter um ano de muita polarização mesmo? Vai ser um ano político, o cenário que se vislumbra? O que pode acontecer? Vamos ter aí, que nem a gente teve já numa eleição em 2014, alguém que, infelizmente, um candidato que acabou falecendo aqui em Santos, inclusive, no caso do Eduardo Campos. Existe algum fato que vai ser preponderante? Como foi a facada em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro, também, que acabou mudando? Vai ser um ano eleitoral, teoricamente, que não vai ter um fato marcante? Vai ser um ano mais de discussão de ideias e discussão também para o desenvolvimento do país, que é o que importa, mais discussão para o país do que, efetivamente, problemas ideológicos. Como vai ser, Sara? Veja bem, nós vamos ter um ano aí voltado muito para essa questão das eleições, que todo mundo quer saber o que vai acontecer, o que não vai. Importante lembrar que o cenário político é como nuvem. Uma hora você olha, está de um jeito, outra hora você olha, já está de outro. Nem sempre aquilo que você está vendo hoje pode ser o que vai acontecer amanhã. E uma coisa, essa eleição, a presidencial, ela vai ser marcada ali, pelo embate entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, principalmente, com muita lavação de roupa suja, com muitas ideias, muitos escândalos que vêm à tona, e com uma coisa assim de enfatizar os erros, os problemas pessoais. Não somente no erro, ah, quando você foi presidente isso, quando você foi presidente aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Não, os escândalos pessoais é que devem ter aí uma grande dimensão nesse ano político. Então, como é que se apresenta aí? A gente ainda tem quase que um ano pela frente, né? Mas a gente pode dizer mais ou menos assim. O candidato que é o nosso presidente atual, o Jair Bolsonaro, ele conta com uma forte rejeição e poderá ter alguns problemas familiares complicados, com mais escândalos ainda que vêm à tona e outras coisas que envolvem a parte pessoal. Quem é defensor do presidente continuará sendo fervorosamente. Então, isso daí está certo. E quem não é, já vai aproveitar as novas situações para colocar as coisas para acontecerem em matéria de escândalo. Lula é um candidato que também, quem apoia nem sempre fala, com medo de represálias, esse tipo de coisa. Mas é um candidato aí que ele vem muito vestido assim, com aquela capa de, olha, contra mim nada consta, eu estou limpo, olha o que aconteceu comigo, eu sou idoso, passei tanto tempo preso, minha mulher faleceu de desgosto, vai aparecer aí cada coisa digna de script e de novela. Porém, o que que acontece? Até quem nunca votou em Lula, talvez abrace a causa. Vitimização. Exatamente. O discurso de vitimização. E muita gente vai abraçar a causa aí. Ele é bem visto por algumas pessoas, digamos que ele também fez um bom trabalho, conta com influências benéficas para as eleições, para o clima eleitoral. Então, se houver um segundo turno, acredito que será entre esses dois candidatos. E a lavação de roupa suja, vocês se preparem, porque a novela aí segue o ano todo. Os demais candidatos, tem candidatos muito bons, mas eu não estou acreditando... Não há espaço aí para uma terceira via que você vislumbra aí na... Eu gostaria particularmente que Moro tivesse essa chance aí de ir para um segundo turno, de mostrar o seu trabalho. Acredito que é um candidato que ele pode ter a seu favor o fato de que muitas pessoas o admiram já, por causa da Lava Jato, por causa de milhões de outras coisas. Então, eu acredito que seria um ótimo candidato para o segundo turno. Mas eu não estou acreditando que ele chegue até lá. Isso, pelas cartas, já está ficando mais claro o momento atual. Não deve ter alguma... Exato. Pelas cartas, estudando bem o lado de cada um dos que atualmente se mostram ali como candidato, e o que eu consegui preparar para vocês foi essa questão mesmo, de mostrar quem tem maiores chances ali de chegar a um segundo turno, se houver. Muito bem. Aqui em âmbito regional aí, a gente tem os deputados, tudo, tem muita gente querendo ser candidata também, a gente deve fazer uma bancada maior do que temos hoje. Hoje a gente tem dois federais e quatro estaduais. Eu estou acreditando que haverá um crescimento e jovens vereadores e deputados também se projetarão como pessoas que estão de fato querendo trabalhar. Nomes de pessoas muito jovens brilharão na política futuramente. Então, a gente vai ver aí um trabalho muito bom de candidatos da região. Então, eu acredito que Santos vai mostrar grandes talentos políticos que se sairão muito bem em 2022. Muito bem. Aí é uma boa notícia, até porque Santos é em tradição aí. Grandes nomes passaram por aqui, são políticos. Santos tem uma tradição enorme aí nesse aspecto aí. Importante, né? Que a cidade e a região precisam aumentar a sua representatividade. É importante que o eleitor vote, obviamente, se possível, né? Mas candidatos que tenham uma ligação para poder cobrar, né? Porque é fácil. A gente tem alguns deputados aí que sequer sabem. Se botar o deputado ali no centro histórico, ele nem sabe como vai chegar até a praia, né? Enfim. É verdade. A gente não só pode, como tem que cobrar resultados. Você tem que ir às urnas para apostar em alguém que você sabe que faz, que trabalha, que mostre ali o que é que você está fazendo e acompanhar o trabalho de quem você colocou ali para trabalhar. Exatamente. Para defender teus inteiros. Exatamente. Do governo do estado, dá para saber, o cenário ainda está muito complicado. Muito complicado. É um jogo de xadrez. Exato. Que passa pelo nome do ex-governador Geraldo Alckmin, né? Que pode ser o vice do ex-presidente Lula. Olha, trata um jantar aí recente que teve em São Paulo aí. E o negócio foi muito próximo aí nesse sentido. Quem sabe pode ser uma novidade. É, a gente não sabe ainda, com certeza, quem é que está ali, quem será, quem está no foco, quem vai se candidatar. Então a gente ainda não sabe. Mas uma coisa bem interessante que eu vou dizer para você, relacionado às eleições de forma geral. O inimigo de hoje pode ser o aliado forte de amanhã. Mãos que se unem, que vocês não vão acreditar. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Nesse ano de 2022. Vai surpreender muita gente. É o ano do recomeço. Exato. Recomeção. E de reavaliar ideias. De você olhar e falar, opa, eu acho que não é bem assim. Então, muita coisa pode acontecer. Eu estou acreditando também que nessa eleição haverá um dos candidatos que vai apresentar problema de saúde mais do que uma vez. Não é necessariamente um atentado, não se trata disso, mas de problema de saúde mesmo. Saúde particular mesmo. Que pode se manifestar e causar algumas incertezas diante disso. Olha aí, informação importante aí nesse aspecto. Mônica, falando aí de, obviamente, de política. Como é que está a situação? Como vai ser esse segundo ano dos prefeitos? A Baixada Santista? O que esperar aqui para a região na Baixada Santista? Sobre os mais variados aspectos, né? Que é uma região que já teve a sua pujança importante em comparação a outras regiões do Estado. Perdeu espaço. Está tentando, obviamente, ampliar suas atividades. Gerar mais emprego. Gerar mais oportunidades. O que esperar da Baixada Santista, onde a gente está inserido, para o próximo ano 2022, conforme as cartas podem mostrar nesse sentido? Isso. Em 2022, o que se pode esperar? A economia é como eu disse. Não se pode esperar grandes acontecimentos econômicos, porém haverá um crescimento, uma oferta maior de trabalho, uma criação maior de campos de trabalho e pessoas que nessa de criar novos trabalhos, novos empreendimentos, acabam dando novas oportunidades para pessoas que precisam trabalhar. Então, nesse ponto, a gente vai ter um crescimento bacana aqui na Baixada Santista. Com relação aos atuais governantes, eu acredito que nós teremos uma cobrança muito grande em questão de segurança e de reformas também. Existem regiões que estão muito abandonadas e isso vai ficar pior ainda, porque 2022 será um ano de muita água, de muita chuva e a instabilidade climática causa uma certa apreensão em regiões aqui, como os morros, por exemplo, que sempre tem problemas. Que nem as tragédias que tivemos no ano passado. Exatamente. Dezenas de pessoas que morreram, infelizmente, em Guarujá, Santos e São Vicente. Então, num ano onde nós teremos muitas chuvas, é preocupante isso também. Agora, da Baixada Santista brotarão novos talentos na música, nas artes, que vão levar o nome da cidade com orgulho adiante. Nós ficaremos orgulhosos de novos políticos e de novos artistas que surgirão na região para brilhantar o nome da Baixada. Muito bem, uma ótima informação aí nesse sentido. Você quer tirar uma carta para ver? Fica à vontade aí, o que você pode falar? Olha, nós temos aqui, tirando sobre esse assunto, a Baixada. Nós tiramos aqui a carta do carro. Que é sempre aquela ideia de que os problemas serão solucionados na medida do possível e que nós conseguiremos trilhar um caminho maior, com mais sucesso, com maiores soluções. Estará muito mais propício a ter sucesso quem tem vontade de trabalhar. Conforme eu disse para vocês anteriormente, é o tempo de colocar mãos à obra e não ter medo aí de inovar mesmo. Então, quem coloca as suas próprias mãos tem uma chance muito maior de ver os bons resultados acontecerem. Se você monta, por exemplo, um comércio e deixa na mão de terceiros para tomar conta. Ah, vou montar aí uma lojinha para minha cunhada dar uma olhadinha. Não. Você tem que ir ali. O olho do dono engorda o boi. Exatamente. Você tem que tomar conta dos seus negócios. Então, você tem que olhar o chão onde você pisa. investir naquilo que você poderá olhar e ver o crescimento. Exatamente. É fundamental. Às vezes, as pessoas deixam. Ah, tem lá alguém tocando lá. Não. Como você diz, o olho do dono é fundamental. Se não, não adianta. Não vai fazer milagre. E até corre o risco. Depois tem problemas. Aí não deu certo porque efetivamente a pessoa não estava lá. O cliente, muitas vezes, quer falar com o dono. Sempre. E é o dono que resolve. É o dono. Não adianta falar que vai falar com o gerente, que vai falar com não sei quem. Ele quer conversar com o dono. Ele quer resultados. Ele quer se sentir valorizado e importante naquela hora. Então, é muito importante que você tenha seus colaboradores, óbvio, mas que você esteja sempre à frente daquilo que você vai colocar aí para funcionar e trazer dinheiro para a tua família. Muito bem. E a gente está falando de Santos, obviamente. E como é que vai ficar, por exemplo, a previsão hoje, a gente sempre costuma fazer dos prefeitos, né? Vamos pegar aqui, no caso, o prefeito de Santos aqui. O que as cartas dizem em relação ao prefeito de Santos, Rogério Santos? Olha, a gente tem aqui o Pagem de Copas. É um ótimo político, tem o seu valor, mas será muito questionada a administração dele agora, no próximo ano. Por exemplo, muitas cobranças de situações que as pessoas vão achar que poderiam estar melhores. Nem tudo depende só do prefeito. É um conjunto da obra. Então, ele encontrará algumas dificuldades nesse ano que entra, por conta das cobranças e das pessoas criarem uma expectativa de coisas que têm que ter uma melhora imediata, mas não é bem assim que acontece. É importante aí, enfim, uma dica aí para o prefeito Rogério Santos aí, que vai para o segundo ano do seu mandato aí, nesse sentido. E quem a gente pode colocar, por exemplo, a gente pode falar da parte cultural, né? Algum, alguém destaque que você gostaria de colocar na parte cultural? O que se espera da parte cultural? Sim, na parte cultural, muito, muito se falará sobre três novas pessoas, três novos talentos que vêm a brilhantar a Baixada Santista. A cultura será muito incentivada aqui, de forma geral, e muito vai se falar sobre isso. Então, a Baixada será muito bem vista nesse quesito e terá ali oportunidade de fazer com que as coisas aconteçam. Porque, às vezes, a gente tem os talentos, tem as intenções, tem tudo, mas não tem oportunidades. E nós teremos pessoas que vão dar um apoio à parte cultural da cidade, de modo que nós ficaremos orgulhosos das pessoas que vão nos representar culturalmente e que vão apresentar muitas coisas diferentes na Baixada Santista. Muito bem. Agora, de cultura, vamos passar para esportes. Como será o ano do Santos Futebol Clube e depois de outros times, é claro, mas o Santos Futebol Clube. Qual vai ser a previsão aí para o próximo ano? Olha, falando sobre o Santos Futebol Clube, muitas mudanças ainda estão por acontecer. Então, é necessário que o torcedor não gere grandes expectativas em torno disso. É um time que está em reconstrução e vai revelar novos talentos, novos meninos que vêm por aí, que vão futuramente dar grande ênfase ao trabalho do time. Mas não será um ano de grandes conquistas, de grandes feitos em matéria do time, porque não tem como. Então, a gente tem que ter paciência, porque o time está se reconstruindo. Muito bem. E agora, vamos falar outro time, o Corinthians. O Corinthians passará por alguns problemas administrativos. Não terá uma fase, assim, muito boa por conta de problemas internos. Então, muito vai se especular sobre a queda do time, que não vai estar passando por um bom momento e tal. Mas eu espero, de coração, que essa má fase seja resolvida. E o meu timão aí siga brilhando, como sempre. Exatamente. Na Libertadores, inclusive, próximo ano, falando em Libertadores, é claro, o Palmeiras atual campeão. Olha, o Palmeiras seguirá num ano bacana. Vai apresentar resultados, pode conquistar alguns títulos e tudo mais. Porém, eu não vejo que o Palmeiras venha a ter Mundial. Não vai ganhar o Mundial marcado para fevereiro, então. Não, não creio que seja. Então, aí, os palmeirenses aí, o Mundial, pelo jeito, não será dessa vez ainda. Ainda não será dessa vez. E olha, os homens da minha família são todos palmeirenses. E nada contra, nada contra. Até gostaria que ganhassem. Tá certo. E o São Paulo? O São Paulo vai revelar grandes talentos. Vem aí um pessoal bacana, novo no time, mas também aquela instabilidade. Pode ter mudanças, pode estar aí tentando colocar um time bem legal, harmonioso, de repente uma mudança acontece. E pessoas com problemas de saúde também deverão causar aí um certo problema para o time. Muito bem. Então, enfim, são aí os prognósticos aí previstos para os quatro principais times de São Paulo. É claro que tem outros times também, tem os torcedores do Flamengo. O Flamengo, trazendo aí o Jorge Jesus aí. É, o Flamengo está bem. O Campeonato Brasileiro, acredito que o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético de Minas têm uma grande chance de mostrar bons resultados e, de repente, chegar aí até a final. São times que estarão em alta, provavelmente. Como aconteceu esse ano aí, enfim, não deve aparecer nenhum outro time aí para entrar nesse grupo, será que é o grupo do trio aí, trio de ouro, digamos assim? Não, eu acredito que não. Esse 2022, eles vão ficar com esses três times brigando aí nos títulos. A briga vai ser boa. Não vai ser uma coisinha assim fácil de você falar, ah, não, já ganhou. Não, não será assim. Mas eu acredito que deva ficar com um dos três. Agora, Seleção Brasileira. Copa do Mundo, ano que vem. O que se espera da Seleção Brasileira? Olha, eu não estou acreditando que a Seleção Brasileira vá levar o título. Ainda sobre a Copa do Mundo, eu acredito que o título de campeão deva ficar com uma Seleção Europeia. Porém, uma Seleção da América do Sul pode mostrar um grande desempenho e chegar até aí as últimas etapas. Mas que não servia a Seleção Brasileira ou poderia ser? Não, a Seleção Brasileira acredito que não. Por causa de instabilidade no time e também por causa de lesão de alguns craques. Tá aí, informações importantes. Vai ser a Copa do Mundo em novembro. Vai ser, obviamente, uma data diferente, geralmente em julho. Então vai ser em novembro também. Muitas mudanças ainda devem acontecer, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. Muito bem. Mônica, a gente vai para o último bloco do Jornal em Foque, mas antes, um rápido intervalo comercial. Até mais. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. PIA 27, um novo conceito em Marina. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no youtube.com.br. E ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio BocNews. Ouça pelo site BocNews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Lá estamos no último bloco do último programa Jornal em Foque, Manhã de Notícias, dessa sexta-feira, dia 31 de dezembro. Lembrando, para você internauta que está acompanhando, chegou agora, o programa na realidade está sendo gravado, por isso você não pode participar, mandar mensagens. Mas se você quiser, deixe lá, tanto no Facebook, no nosso também YouTube, você pode nos acompanhar. E aí depois a Mônica responde para você suas dúvidas, enfim, suas consultas e outros assuntos do gênero. Mônica, a patita é a pedra de 2022. Isso, isso mesmo. O que ela representa? Olha que cor bacana que tem a nossa pedra de 2022. A patita, ela é a pedra da intuição, do equilíbrio, e ela faz com que a gente limpe as energias ruins da mente e do coração também. Às vezes você vai deixar sair grandes mágoas, sentimentos menores, que impediam ali a tua vida de melhorar, de crescer. Então, às vezes você quer ter aí uma intuição, saber o que vai fazer, eu não consigo decidir que caminho seguir. Então, a nossa patita, ela é a pedra que vai ajudar a aflorar a sua intuição. É uma pedra muito bacana para que você carregue, não só em 2022, mas que você sempre tem em casa. Olha aí, uma boa dica. A patita, é fácil encontrar a patita? Muito fácil encontrar nas grandes lojas da região que trabalham com isso. Então, todo mundo tem as suas preferências, tem as lojas que gostam. Eu, particularmente, compro numa só. Mas você pode encontrar em várias lojinhas aí místicas. Muito legal. A gente falando de pedras, obviamente falando de cores, né? Quais são as cores aí para o próximo ano, né? É, você vê que a gente tem aqui uma grande tradição de passar de branco. Todo mundo quer passar de branco. Ok, você passa de branco, quer paz, pureza. Você está aí querendo trazer sempre uma renovação. Que é a ausência de cor. Exatamente. Então, é bom e todo mundo usa, né? Quando você não está de branco na virada do ano, você se sente diferente, né? Por exemplo, imagina que eu vou usar preto na virada do ano. Então, meu, você está com uma ideia errada da cor preta. O preto, ele é sofisticação, ele é proteção espiritual. Você vê que muitos místicos usam muito a cor preta para que eles se defendam de energias intrusas que possam atrapalhar. Não digo que você deva ser o gótico da família, passar de preto. Mas é uma cor também... Passa a sua bola, a sua tira. É, nossa, você vai ofender as pessoas com a sua preferência. Mas não é uma cor ruim, não. Então, as pessoas estão apostando muito no azul. O tom de azul índigo, que é uma cor boa, é uma cor de equilíbrio. É uma cor de paz, sensatez, de você parar para pensar e decidir naquilo que é melhor. Quem está buscando um equilíbrio, uma sensatez, pode apostar no tom de azul. O azul mais claro, por exemplo, aquele azul clarinho, azul bebê, né, que a gente chama, ele é uma cor que ajuda na sua tranquilização, na sua respiração. E é uma cor que traz, assim, calma para quem está passando por momentos muito turbulentos nesse momento. As pessoas também estão apostando no tom de roxo, de violeta. Então, o roxo mais forte, ele traz não somente a proteção espiritual, mas ele traz o respeito, ele traz a intuição. E o lilás mais claro também, ele é uma cor altamente espiritualizada. Então, se você busca o lilás, você está querendo se proteger espiritualmente. O vermelho também, que é muito apreciado, ele simboliza a paixão. Não só a paixão amorosa, os romances, mas a paixão por aquilo que você quer fazer. A paixão pelo seu trabalho, pelos seus projetos de vida, por aquilo que você tem que fazer. E, às vezes, está lá adiando, não sabe se vai dar certo. Então, o vermelho faz com que você abrace a causa e faça aquilo com muita energia. O amarelo também é conhecido como uma cor de prosperidade, de fartura, de alegria. É muito difícil você olhar uma pessoa vestida de amarelo e ela está triste. Não, amarelo é uma cor bacana, ela traz alto astral. O laranja também. O laranja é muito usado por quem está em momentos meio ruins, está depressivo, não sabe que caminho tomar, está inseguro. Então, o laranja é muito benéfico. O verde, ele não é somente para a saúde, mas o verde é a cor da intuição. Também de você buscar respostas, de você tentar vender a sua ideia, fazer com que a pessoa que está ali ouvindo acredite no que você está falando. E é uma cor também associada à fartura, à prosperidade, a tudo isso. O verde mais clarinho, ele está muito ligado à juventude, à alegria, a bons momentos. Então, às vezes, se você está querendo suavizar a sua rotina, está tentando entrar em 2022, assim, de uma maneira mais legal, então, o verde claro é uma boa solução. Muito bem, aí dentro das cores, os números. Qual é o número ou os números para o próximo ano? A gente está estudando isso e você vê, 2022, traz uma energia 6. Se você somar os algarismos, você vai chegar ao número 6, que é um número justamente voltado para o amor, para as novas buscas. Não somente o amor entre as pessoas, mas o amor por aquilo que você faz. Por isso que eu disse anteriormente, que é o tempo de você buscar fazer aquilo que você realmente gosta. Procurar fazer as coisas com uma vontade, com um sentimento maior. Muito bem. E a gente, é claro, hoje, no último dia do ano, o pessoal costuma fazer muita simpatia, banhos, defumar a casa, enfim. O que é indicado? O que você diz, aqueles que não acreditam, e às vezes alguns torcionarismos por causa desse tipo de situação, o que fazer para efetivamente entrar o ano com o pé direito dentro desse cenário? Bom, vamos, nós estamos aqui no dia 31, então, não posso colocar para vocês coisa que vocês já não têm em casa, ou que seja difícil de encontrar. Então, existem simpatias muito tradicionais, mas que funcionam mesmo, viu? Você já ouviu falar de Romã? Os carocinhos da Romã. Guarde num saquinho branco ou num guardanapinho, façam aquele embrulhinho, coloca na carteira. Você também pode ofertar a Romã para as pessoas que estão à sua volta na passagem do ano. Vai garantir fartura o ano inteiro. Mas, cigana, eu não consegui encontrar a Romã. Use carocinhos de uva verde. Você sabia que a uva verde tem isso? A fartura? Você pode, por exemplo, mastigar 12 uvinhas, guardar os caroços, e justamente essas 12, por quê? Os 12 meses do ano. Para que você faça os pedidos e já mentalize tudo aquilo que você quer alcançar. Da mesma forma, guarde seus carocinhos, indique que cada um faça o seu, né? E você guarde o seu na carteira. Ah, e depois, o que eu faço com os carocinhos? Mantenha até o final do ano que vem. No ano que vem, no Réveillon também, você troca os carocinhos de Romã, os carocinhos de uva. Muito bom também quem gosta de trabalhar aí com a energia do fogo, das velas. O fogo é o renascimento. Então, as pessoas gostam muito de trabalhar com a energia das velas na passagem do ano. Você pode optar por acender, antes da virada, 12 velinhas lado a lado. Cada uma vai simbolizar o pedido que você vai fazer para cada um dos meses do ano. Você pode acender todas as brancas, não há problema. Mas você também, olha que legal, você pode trabalhar com as cores. Ah, eu vou acender uma branca porque eu preciso de paz, uma amarela porque eu estou buscando prosperidade, uma vermelha porque eu quero me reinventar, buscar novas paixões e assim vai. Você pode trabalhar com as cores dentro daquilo que você espera nesse ano que vai entrar. Uma coisa muito boa também, em matéria de simpatia, é o quartzo rosa. Eu não trouxe nenhuma pedra grande de quartzo rosa para mostrar para vocês. As que eu tenho aqui são muito pequenininhas, né? Então, você vai encontrar o quartzo rosa em formato de coração. É, aqui eu não trouxe mesmo. Mas é uma pedra relativamente fácil de você encontrar. Então, você vai fazer assim. Você vai comprar o seu quartzo rosa ou pegar um que você já tem em casa. Você lave a sua pedrinha na água corrente, ok? E nós vamos começar aí o trabalho com ela. Você escolha um incenso de rosas vermelhas e você vai defumar o seu quartzo rosa limpinho. Fazendo seus pedidos de amor e tudo aquilo que você espera. Coloque o seu quartzo rosa num vidrinho ou numa tacinha com sal grosso. Você vai deixar ali e ele vai passar o ano ali, na tacinha de sal grosso. No dia seguinte, você recolhe essa pedrinha e se ela for pequenininha, você pode sempre carregar com você, como um talismã. Se for uma pedra maior, você deixe num lugar próximo da onde você fica. Sua mesinha de trabalho, seu criado mudo, a estante, enfim, onde você considera que fique perto de um ambiente que você esteja. Isso vai te garantir aí um sucesso para o amor no ano que vem. Vale também, na mesma energia das velas, você escolher as cores que lhe agradam dentro daquilo que você espera e fazer uma trancinha. Você amarra as fitinhas, eu costumo usar sete. Então, você amarra ou sete, ou doze, ou até mesmo três, as fitinhas nas cores escolhidas e trança. Aí você já faz essa trança, dá um nozinho no começo, um nozinho no fim, que você vai poder usar no seu pulso, no tornozelo ou na carteira mesmo, como você quiser. Então, isso vai te ajudar a trazer bons fluidos nesse ano que entra. Muito bem. E a gente está aqui no litoral, a gente não pode esquecer, pelo menos nesse ano, ao contrário do ano passado, as praias estarão abertas. E tem a famosa pular as sete ondas aí também. Isso também funciona, Mônica? Oh, funciona, porque tem a fé, né? Então, eu sou muito a favor e gosto de fazer isso. Não precisa necessariamente você deixar para o dia 31, por quê? É a pandemia, aglomeração, todo mundo vai fazer isso ao mesmo tempo. Você pode já fazer o seu ritual agora. Já vai lá, pula as suas sete ondas, faça os seus pedidos e principalmente tenha fé. Não faça os rituais assim, ah, por fazer. Acredite naquilo que você está fazendo, que o universo te devolve de maneira positiva. Muito bem. Água benta também ajuda? Água benta, folha de louro. Completamente. Folha de louro, folha de manjericão. Isso é muito bom de você ter em casa. Aliás, a folha de louro seca ou fresca, você também pode optar por colocar as sete folhinhas na sua carteira, na passagem do ano. E presentear as pessoas também com as sete folhas de louro. Antes de você doar, dar para as pessoas que você gosta, você já faça as mentalizações, você já abençoe. Vale também você abençoar a água, você fazer o seu copinho de água, a sua tacinha. Você coloca um guardanapim, um paninho branco e coloque a sua vibração, a sua oração. Nós podemos sempre ter a nossa aguinha abençoada. Você não teve tempo de passar na igreja, de passar no centro, de passar onde você frequenta, para poder pegar a água abençoada naquele local, faça a sua água. Benze a sua água, coloque o teu fluido ali, para que as coisas boas venham de encontro a nós. É muito importante isso. Há poder na nossa palavra, na nossa fé e nas nossas mãos. As mãos curam. E como curam. E como curam. Importante, Mônica. Eu acho que a gente está chegando no final do último programa, né? E aí eu gostaria de saber de você, o que você espera, o que você acredita. É uma mensagem final sua aí para a gente aqui. Passa rápido, viu Mônica? Passa muito rápido. Pois é, passa bem rápido. Então, o que eu diria para vocês, é bem isso. Que vocês tomem cuidado com as decisões. Não tomem decisões aos atropelos na área pessoal, na área profissional. Mentalizem e pensem no bem-estar coletivo. Às vezes aquilo está muito bom para mim, mas não está bom para você. Então, a gente tem que começar a pensar no coletivo. A ter um verdadeiro amor às pessoas. Eu acredito que todos nós que chegamos aqui com essa onda de pandemia, estamos vivos aqui conversando, já nos preparando para a virada do ano. Nós somos vencedores. Nós somos abençoados. Então, eu acredito que a gente deva carregar essa energia boa e devolver essa gratidão para o universo em formato de doações mesmo. De você doar o seu tempo, de você doar a sua fé com orações, de você se dedicar ao próximo de alguma maneira. Então, eu acho que isso vai ajudar, pelo menos parcialmente, a gente a ter um mundo melhor. Então, não vale só a cobrança. Nós temos que fazer também a nossa parte. Eu desejo a todos um excelente ano, muitas realizações, muita saúde, e que seja aí um ano de muito crescimento espiritual para todos. Namastê. Muito obrigado. Mônica Sara Rodrigues. Como é que faz que as pessoas podem se contatar pelo Instagram? Quais são as redes sociais, WhatsApp, enfim? Olha, o meu Instagram, arroba Mônica Sara Rodrigues. Eu tenho a página no Facebook também, está com o meu nome, Mônica Sara Rodrigues. Ou pelo contato do WhatsApp também, pode falar. Claro, por favor. É o 13, DDD aqui da região, 981-07-9592. 981-07-9592. E tem também o meu e-mail, é o Mônica Sara, Sara com H no fim, cigana64, arroba gmail.com. Quem preferir também pode entrar em contato por e-mail. Muito bem, são todas as opções aí para contatar a Mônica Sara, que obviamente, e ela é porreta, ela acerta mesmo, aí, dá risco. Quem quiser, é só assistir os programas que são sempre veiculados no final do ano aqui na Boc News TV, e realmente as previsões delas são, chamam muito a atenção, e tem, são milhares de acessos aí, são os vídeos mais assistidos aí da Boc News TV. Mônica, muito obrigado, um feliz 2022 para você, para a sua família, obrigado pela sua participação, e sucesso, como sempre, aí, mantendo essa parceria também, aí, ao longo de 2022, como a gente tem tido aí, saúde para todos nós. Obrigado. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer muito, por mais essa oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho, e por vocês me receberem sempre com tanto carinho e tanto respeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Um feliz 2022 para você também. Para todos nós. Essa foi a Mônica Sara Rodrigues, taróloga, numeróloga também, cartomante, participando do Jornal em Foque, o Manhã de Notícias, o último de 2021. Tenham todos um ótimo, uma passagem de ano, com muita paz, amor, enfim, juízo, que é importante também, a pandemia até aí, a gente não pode também continuar a achar que tudo está normal, não está normal, infelizmente os pronto-socorros estão cheios, em razão também agora dessa gripe aí, que está pegando muita gente surpresa, então as pessoas tomem cuidado também, porque infelizmente a pandemia permanece. Desejo a todos um ótimo final de ano, e aí se Deus quiser, a partir de segunda-feira, de volta aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias, a partir de 2022, um novo programa a partir de segunda-feira. Tenham todos uma ótima passagem de ano, e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.